Criada em 2008, o Teatro de Graça na Praça levou à população peças teatrais gratuitas apresentadas ao ar livre. Desde a sua criação, mais de 400 mil pessoas já assistiram os espetáculos. Exibidos em mais de 100 cidades no Brasil, agora é a vez de Rolândia. Nessa terça-feira, a atriz global Elisabeth Savala visitou a cidade. Que é exatamente isso, de levar teatro às populações que menos condição têm de assistir um espetáculo teatral. Não quer dizer que sejam cidades que não têm condição, não é isso. Mas às vezes você não tem um grande teatro, você não tem um grande hábito de ir ao teatro. Tem muita gente que não quer ir ao teatro, fala, ah, eu não tenho roupa, eu não vou, eu não sei. Primeira coisa, tem que conhecer, saber o que é o espetáculo de teatro. O espetáculo de teatro, quem assiste um espetáculo que gosta, nunca mais esquece. A data escolhida para a peça foi o dia 30 de abril. A Comédia Amadas, Associação das Mulheres que Acordaram Despencadas, tem como personagem principal uma mulher prestes a fazer 48 anos que se encontra com uma amiga. É uma amiga que tem 3 anos a mais do que ela, mas parece que tem 20 anos a menos. Porque essa amiga dela faz plástica, faz botoque, faz o dia inteiro na academia. E ela é uma professora, dois turnos, 40 alunos por turno na escola primária. Então, na escola, como é que chama o nome agora? Na escola fundamental, né? É, que a cada momento muda de nome. Na escola fundamental. Então, ela se descobre dessa forma. E aí o espetáculo fala sobre isso, sobre o envelhecimento, sobre como encarar o envelhecimento. O local provável para o espetáculo é a Praça Castelo Branco. Uma oportunidade dos rolandienses assistirem uma peça divertida com uma atriz consagrada. É um espetáculo muito gostoso, muito divertido. Eu espero vocês. Obrigado.